A dança é fácil A dança é fácil 7, 3, 9, 1, 27, 38, 15 Disso Produções A não ser fácil, a não ser fácil A não ser fácil é muito fácil A não ser fácil, a não ser fácil é muito fácil A não ser fácil, a não ser fácil é muito fácil Fácil, fácil, mole, molinho Fácil, fácil, mole, molinho É fácil, é mole, é fácil, é mole Ei, tchua, laca, laca, lua Ei, tchua, laca, laca, lua Ei, tchua, laca, laca, lua Ei, tchua, laca, lua Ei, tchua, laca, laca, lua Ei, tchua, laca, laca, lua Ei, tchua, laca, laca, lua Fácil, vai A pandemia chegou Paquita Ei, Chua, laca, laca, lu Ei, Chua, laca, lu Ei, Chua, laca, lu Você Ei, Chua, laca, lu Ei, Chua, laca, laca, vai, vai, vai Chama pra chama Eu tava quieto, viu? Eu particularmente não acredito Disso Produções